A cobra real é uma das serpentes mais impressionantes e temíveis encontradas em várias regiões do sudeste asiático. Com sua aparência imponente e peçonha poderosa, a cobra real é verdadeiramente a rainha das serpentes. Neste vídeo exploraremos os aspectos fascinantes dessa notável criatura. Sejam bem-vindos ao canal. Não se esqueça de se inscrever, marcar o sininho das notificações e curtir este vídeo. Seu apoio é muito importante para a continuidade deste canal. Agora vamos ao vídeo. A cobra real é distinta por sua aparência majestosa. Seu corpo esguio é decorado com uma coloração de verde-oliva a preto, muitas vezes acentuada por faixas amareladas. A cabeça é larga e triangular, com olhos grandes e pupilas redondas. Essa combinação de cores e estrutura física contribui para sua camuflagem eficaz nas densas florestas e vegetação, onde é frequentemente encontrada. O que realmente coloca a cobra real em um patamar único é seu tamanho imponente. Podendo atingir comprimentos excepcionais de até 5,5 metros, essa serpente é a maior entre as cobras peçonhentas. Seu tamanho colossal é um sinal claro de sua posição no topo da cadeia alimentar em seu habitat natural. A peçonha da cobra real é notavelmente potente e é uma das toxinas mais letais encontrada entre as serpentes. Composto por neurotoxinas, o veneno afeta o sistema nervoso da presa ou ameaça, levando à paralisia muscular e, em casos graves, à falha respiratória. A cobra real é uma predadora eficaz que se alimenta de cobras e mamíferos. Ela é temida por sua capacidade de inocular uma grande quantidade de peçonha em uma única picada, a tornando mortal para suas presas. A cobra real é uma predadora extremamente eficaz, utilizando uma abordagem tática para se aproximar de suas presas. Sua incrível agilidade e velocidade a tornam uma caçadora temível, e sua natureza furtiva permite que ela se aproxime silenciosamente antes de lançar seu ataque mortal. Apesar de seu status imponente, a cobra real enfrenta ameaças graves devido à perda de habitat e à caça ilegal. A degradação dos ambientes naturais e o comércio ilegal dessas cobras para o mercado de animais exóticos são preocupações sérias para a conservação dessa espécie majestosa. E aí, o que você achou? Imagine ter a capacidade de criar um canal de sucesso no YouTube sem precisar aparecer na frente da câmera. Sim, é possível. Bem-vindo ao curso exclusivo YouTube Sem Aparecer, o segredo dos youtubers de sucesso que preferem ficar nos bastidores. Seja um criador de conteúdo, ganhe dinheiro e construa sua marca, tudo enquanto mantém sua privacidade intacta. Adquira agora o método YouTube Sem Aparecer, clicando no link da descrição ou no comentário fixado. A cobra real é verdadeiramente uma maravilha da natureza, combinando tamanho, beleza e letalidade. Sua presença nos ecossistemas asiáticos desempenha um papel vital no equilíbrio da fauna local. No entanto, é imperativo reconhecer as ameaças que ela enfrenta e trabalhar em prol de sua conservação, garantindo que a realeza das serpentes continue a governar nas florestas exuberantes do Sudeste Asiático. Obrigada por ficar até o final. Até a próxima nos veremos em breve.